Agora é Dica 22 A gente quer Dica 22 Não dá pra segurar Dica é forte, competente É humilde, é da gente Agora é Dica 22 A gente quer Dica 22 Não dá pra segurar A novidade vem da gente Vem, me dê a sua mão Vem de cara, vem de coração Traz o seu melhor amigo Vem com seu irmão Vem, 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 chegou A hora da verdade É tempo de simplicidade Vem, Caxias, pra mudar Vem, Caxias, pra mudar O melhor vai começar Agora é Dica 22 A gente quer Dica 22 Não dá pra segurar Dica é forte, competente É humilde, é da gente Agora é Dica 22 A gente quer Dica 22 Não dá pra segurar A novidade vem da gente Agora é Dica 22 A gente quer Dica 22 Não dá pra segurar A novidade vem da gente Esse é o nosso prefeito Dica 22 Dica 22 Obrigado.